Jovem que foi baleado no show da dupla Henrique Juliano, prestou o depoimento, a Ariane vai trazer as imagens, seu exclusivo, nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento em que o Francis chegava aí na delegacia, na companhia do advogado para prestar depoimento. Ele que ficou vários dias internado, graças a Deus recebeu alta e agora é o momento, esse é o momento em que ele compareceu, chegava na delegacia, no complexo de delegacias especializadas para prestar depoimento. O que ele contou aí nesse depoimento, Ariane Cândido? Oi, Oloares. Então, Oloares, ele chegou na parte da manhã na central de flagrantes para prestar esse depoimento e contou todos os detalhes, inclusive muitos detalhes que confrontam o depoimento que foi prestado pelo soldado da polícia militar que atirou contra o Francis Júnior. Ele disse que no momento em que ele estava saindo, ele estava ainda, não tinha acabado o show, ele contou ao delegado, que faltavam ainda umas duas ou três músicas para acabar o show, quando ele, a namorada e algumas poucas pessoas, algumas amigas até, decidiram ir embora. E na saída, já indo embora, um local em que não tinha tanta gente mais, é que ocorreu esse esbarrão, ele conta que chegou a pedir desculpas a essa pessoa e que ali, depois disso, houve, começou uma discussão. O cara não aceitou, o homem não aceitou esse pedido de desculpas, logo, o soldado, que estava com o rapaz que deu o empurrão, que eles acabaram se esbarrando ali, que começou com mais violência e aí empurrou o Francis. O Francis, novamente, deu, assim, em legítima defesa, é o que ele alega, né, deu outro empurrão. Quando ele deu esse empurrão no soldado, que esse soldado caiu no chão, ele viu a hora que o soldado retira a arma, né, e atira contra ele várias vezes. Esses tiros, né, acertaram ali o baço, o pulmão também foi perfurado, a mão dele, ou seja, três tiros acertaram ele, um tiro acertou a namorada de raspão no dedo, nós até mostramos isso daqui já, né, e tudo isso confronta um pouco com aquilo que o soldado da polícia militar contou, porque ele disse que estava, que só atirou porque alguém teria tentado roubar a arma dele no momento em que ele cai no chão. Isso não foi confirmado pela vítima e nem mesmo pelas testemunhas. No momento desse depoimento, o Francis passou mal, até no dia, inclusive, que a gente deu, entrou aqui com uma entrevista exclusiva com ele, né, ao vivo, ele confirmou isso, que ainda estava sentindo muitas dores, então talvez pela emoção de estar ali revivendo tudo isso, né, estar frente a frente ali ao delegado, contando todos esses detalhes, ele tenha também pela emoção passado mal, foi levado depois disso também até o IML para fazer o exame de corpo de delito, fez esse exame e não pôde dar entrevista ao vivo agora por causa disso, porque ele estava realmente passando mal. Mas essas imagens aí que nós recebemos, né, do depoimento, são imagens exclusivas, só nós da Record TV Goiás temos, e agora a gente aguarda a conclusão dessa investigação, né, Luares, porque o que faltava mesmo era realmente ouvir o Francis, como ele ficou muito tempo internado, né, dez dias no hospital, alguns deles até na UTI, o delegado estava esperando um momento mais oportuno, um momento em que ele estivesse melhor para poder prestar esse depoimento. E olha que mesmo assim, né, ao prestar o depoimento ele passou mal. A gente fica aguardando a conclusão dessas investigações, do inquérito que será finalizado, né, para ser remetido aí à justiça e que a justiça realmente seja feita. É, o André Almeida, né, acompanhou aí o momento em que ele chegava ali na companhia do advogado, ali no complexo de delegacias especializadas, e foi aí até a delegacia para prestar depoimento. Então, assim, uma situação que chama a atenção, é um show que realmente vai ficar na história, né, por causa de tanta confusão, tanta briga, tantas histórias aí, e agora no caso do Francis, né, a namorada dele já tinha prestado depoimento, né, Ariane? Exatamente, a namorada dele já tinha prestado depoimento, e ela contou as mesmas coisas, ela até mostrou para a gente, né, o lugar em que estava ali machucado no dedo, até uma outra parte, essa quantidade de tiros, Oluar, foi boa a sua pergunta porque me lembrou isso, o soldado alegou que deu apenas um tiro, mas isso, segundo as vítimas e testemunhas, não confere, por quê? O Francis tem três perfurações, e a namorada tem mais uma, então, não tem como, né, ter sido um tiro só, feito todo esse estrago aí.